Um grupo de inquérito é formado por oito oficiais e quatro soldados. Para analisar os processos, formam-se comissões com quatro oficiais e dois soldados, né? Então, se eu quero formar comissão, galera, eu já sei que o problema é de combinação. Tudo bem? Enásio combinatório é combinação, tá legal? Então, é... Sendo A um oficial qualquer e B um soldado qualquer. Aqui é oficial, né? E aqui é soldado. Qual é o número de comissões que participa o oficial A? Então, participa o A e não participa o B. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá? Olha pra cá. Vem aqui comigo. O que acontece? Vamos separar aqui, né? Você tem um total de oficiais oito, total, né? Vamos separar. Total são oito oficiais e quatro soldados. As comissões, galera, são formadas por quatro oficiais e dois soldados. Só que eu quero o número de comissões que o A participa e o B não participa. Galera, é bem simples. Quando ele falar que o cara participa, você diminui um do... No caso, só tem um, se fossem dois e tal. Quando ele falar que participa, você tem que tirar quem participa do total e da comissão. Tudo bem? Por quê? Uma vaga já é... Por exemplo, eu sou oficial A. Eu já estou participando. Então, de quatro vagas, passa até três. E de oito oficiais brigando pela vraga, eu vou ter sete. Então, eu vou tirar um de cada. Ou seja, eu vou ter sete oficiais para escolher três. Né? Por quê? O A participa. Então, fica oito menos um, quatro menos um. Tudo bem? O A participa. Ok? O caso que ele participa? Agora, quando ele falar que não participa, você só tira do todo. Porque esse cara não vai participar, então ele não vai ocupar vaga. Então, ele só tem que diminuir as escolhas. Por exemplo, eu sou o soldado A, o soldado B. Eu não vou participar. Então, se eu tinha com a gestão quatro brigando, só vão ter três. Então, vai ser... Três só vão ser três soldados para escolher dois. Correto? Tudo bem, hein? Três soldados para escolher dois. Então, galera, reparou? Quando ele falar que o cara participa, você tem que diminuir do total e da comissão. Quando ele falar que o cara não participa, você só diminui do total. Agora, nós vamos fazer o quê? Uma combinação... De sete para três. Porque as combinações têm que ser dos caras iguais. Vezes uma combinação de três para dois, dos caras iguais. E aí, zero trauma. Por quê? Você lembra aquele macetinho que nós ensinamos no curso? Não? Ah, eu esqueci. Você pode estar no YouTube e não conhece esse macete. Existe um macete sensacional para você não decorar a fórmula. Vou dar uma palhinha aqui rapidinho, só para a gente desenvolver. Olha aqui. Mas isso tudo nós ensinamos passo a passo no nosso curso. Vem estudar com a gente, que eu tenho certeza que vamos mudar a sua vida. Você vai sair das trevas e vai vir para a luz. Como é que é? Toda vez que você tiver a combinação... Você tem o cara de cima e o cara de baixo. E aí, o macetinho, você vai falar. Combinação de quatro para dois. Quatro abre dois. O que é quatro abre dois? Você vai pegar o quatro e quem está antes dele. E olha o decrescente, reparou. Quatro abre dois. Como é que é? Quatro, três. Então, em cima vai ficar quatro vezes três. Tudo bem? Ok? Cinco abre dois. Vai ficar cinco vezes quatro. Faz no dedo que tu não erra. Cinco vezes quatro. Seis abre três. Ah, agora eu vou entender. Eu sei que tu queria saber. E se abre três? Calma. Seis abre três. Como é que vai ficar? A partir do seis. Seis, cinco, quatro. Oito abre quatro. Como é que é? Oito, sete, seis, cinco. Faz no dedo que tu não erra. Começando do maior número. E embaixo? Essa é a parte de cima. Embaixo, dois em cima, dois fatorial embaixo. Dois em cima, dois fatorial embaixo. Três em cima, três fatorial embaixo. Quatro em cima, quatro fatorial embaixo. Agora é só resolver. Tudo bem? Está emocionado, né? Porque vai usar a fórmula ou vai demorar. Com esse macetinho vai ser rapidinho. No nosso curso tem tudo isso, passo a passo, nas nossas aulas de análise combinatória para PM Pernambuco. Então, vem cá. Sete abre três. Como é que fica essa continha? Sete, seis, cinco. Em cima. Embaixo, três fatorial. Vezes. Põe na três, abre dois, gente. Sempre que os números forem consecutivos, não tem conta. O resultado é o maior. Três e dois. O resultado é três. Acabou. Três fatorial é três vezes dois, vezes um. Tá? Três vezes dois é seis. Vai embora. E aí fica sete vezes cinco, vezes três, que dá cento e cinco. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. E vambora ser feliz. Furo e bola?